E é aqui, com este belíssimo painel de azulejos que representa o mercado do peixe em Lisboa, onde se pode ver aqui a Casa dos Bicos, neste momento a Fundação José Saramago, que resolvi trazer um poema que eu achei muito belo, chamado Réquiem para Godot, da atriz Maria do Céu Guerra, neste livro de 1963, São Mortas as Flores, um livro que, ao que sei, não é propriamente de boa memória para a atriz, mas que tem textos muito bonitos. E, enfim, quando eu digo bonitos, não é bonitos de muita cor e alegria, são textos profundos, fortes, mas há muita beleza nisso. E este Réquiem para Godot diz assim Hoje é dia de morte o poema Não terei já do desejo azul lírico de fuga Pois todas as mãos erguidas se baixaram e depuseram as armas Quem um dia disse que tudo vale a pena Errou tão grandemente como que disser que nada vale a pena A verdade é que não vale a pena Dizer tudo ou dizer nada é um excessivo e inútil esforço Hoje o poema é de morte De abandono E nem sequer já de mãos crispadas E não direi do choro Já não direi do choro Mas do sorriso branco da desesperança Não há mais cais, nem barcos, nem garas Donde se sonhem idas porque é inútil ir Sei Sei hoje muitas coisas porque é de morte o poema Sei que o suicídio é um ato enorme de ilógica esperança Como a fuga ou o ódio ou o amor Sei que o suicídio é um logro E que a verdade está na rendição Ou na quotidiana morte que me faço Não direi hoje das portas que me trancam Ou dos braços que me sufocam E por estranho que pareça As paredes são-me gratas e irmãs Só elas, as paredes brancas Conhecem o verdadeiro desespero Porque são irremediavelmente brancas e quietas O que dói É saber que seria igualmente amargo O oitavo continente De Maria do seu guerra Réquium para Godô Deste bonito são mortas as flores Para o que é 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 que Obrigado.